A passagem ótima do ombro, junto dos laterais, trabalham muito, tentou no comando para o Alex, a chance do gol bateu, gol do Cruzeiro! E é gol de Alex, número 10, o Cruzeiro sobra no começo do jogo em São Januário, o Cruzeiro foi para cima, Martela busca, cria as oportunidades, sempre com os laterais, agora pela esquerda jogada do Leandro, o passe açucarado da Silva não encontrou o Marcelo até agora, da Silva não sabe onde está, e o Alex domitou e mandou a bomba para o fundo da rua. Um Veja aí o Edmundo, tentou botar no comando, para o Souza, a chance do gol bateu, gol do Vasco! E é de Souza em São Januário! Agora o Edmundo açucarada, o Souza vai, tem o Marques pedindo, mas escolhe o canto e bate! Esquenta do Gomes para balançar na rede do Cruzeiro! 15 minutos do segundo tempo, a pressão do Vasco se transforma em gol de empate, o Souza agora tudo igual, terceiro dele na Copa do Brasil, o Vasco 1, Cruzeiro também 1, Noronha! E o Souza escolheu o futebol do Campeonato Brasileiro! 2 minutos, só substituições por 4 minutos no tempo, já queria os 2 minutos! É o Vasco com o Marques, Souza pelo comando, ele jogou para o Edmundo, marcado pelo Thiago, o Lima! Só ativo de meta para o Cruzeiro, Sérgio Noronha, 45 e 40! Tem jogo rolando ainda, mas, um espetáculo, né? Distinto em dois tempos, cada um dominando um lado e o empate vai levando o Cruzeiro a semifinais! É porque o Cruzeiro dominou, tocou e perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, o Vasco veio com força, vontade, mudado, e dominou no segundo tempo e também perdeu oportunidades! Acho que o empate é um resultado justo, eu acho que o Vasco teve um tempo de apatia, entregue no jogo, no segundo tempo de coragem, dominou o segundo tempo e o Cruzeiro teve técnico no primeiro tempo e no segundo tempo se encolheu, ficou com um homem a menos, olha aí! Escanteio favorecendo o time do Vasco neste frisinho de jogo, um bolzinho do Vasco levaria a decisão para os pênaltis, o Esporte Recife está classificado, o Atlético venceu por 3 a 1, mas o Esporte pega o Flamengo nas semifinais! Olha o cruzamento do escanteio! Bola volta, vai levantar de novo, o Vasco inteiro na grande área, muito forte! Mesmo assim a bola sobra para o Léo Lima! Não acertou uma por enquanto no jogo, Léo! E para novamente o jogo, o Vanderlei Luxemburgo manda Maicon estrategicamente entrar só para ganhar um tempinho, o Sayaristo Zaba com a número 11, o banco inteiro grita, acabou o jogo! 47 minutos, o Eber está respeitando 2 minutos de acréscimo, e o Ariste Zaba agora vai saindo para a entrada do lateral direito, Maicon! A bola continua rolando lá no Morumbi, em São Paulo, na Libertadores, o River vai ganhando do Corinthians por 2 a 1, e vai conquistando a classificação para as quartas de final da Libertadores! O Cruzeiro está na fase semifinal da Copa do Brasil, encerrado em São Januário, um para o Vasco, um para o Cruzeiro! E o Futebol da Globo segue com a bola rolando, vamos ao Morumbi com o Galvão Bueno!